Tanto do Fagner, do Cássio, vemos o Walter aí nos ajudando bastante, é um grande goleiro, então é seguir no caminho do Loss, quando ele tiver mais tempo para trabalhar, para implantar aquilo que é a ideia dele. Infelizmente a maioria dos titulares estão recuperando a forma física, porque é muito cansaço, jogo atrás de jogo, então esperar ter um pouco de calma, que logo as coisas vão fluir naturalmente como vinha fluindo. É, acho que a situação, como o Pedro disse, tem jogadores aqui que estuprem a ausência dos jogadores, a questão é que como não tem tempo para se treinar junto, é um pouco mais difícil, claro, mas tem jogadores aqui de muita qualidade que pode fazer diferença também, então é claro que faz falta os jogadores, mas como disse, às vezes é o tempo que a gente, pouco tempo de treinamento que a gente tem, mais na teórica e a gente, acho que todo mundo está ciente do que tem que fazer, do que o professor passa, acho que isso daí, jogadores aqui de muita qualidade e de muito potencial também, então é um grande elenco. E a questão do Andrés, acho que está correto nisso, ele pegou o Ross, pegou o time numa sequência também, pouco tempo para ele colocar o que ele quer mesmo dentro de campo, mas na teórica, e eu acho que paciência, tem que ter paciência, porque a pessoa que quer muito junto com a gente, está batalhando, está lutando também, e é um grande profissional. Então, eu acho que essa parada também, a gente vai procurar fazer, nesses dois jogos aí, jogando em casa, tanto em casa, tanto fora, a gente vai buscar os seis pontos, para que a gente possa ter uma parada. Tranquilidade para trabalhar, para colocar aquilo que ele quer, aquilo que ele almeja dentro da equipe, para ter essa sequência de campeonato. Boa tarde. Só aproveitando esse gancho, então, o Henrique, eu prendo o Henrique também, se quiser falar, vocês veem como normal, pela sequência de jogos sem vencer, pelo desempenho até agora, vocês veem como natural essa pressão, ou vocês acham realmente que é exagerada? Cara, o Corinthians é ter que vencer, pela história, pelo elenco que a gente tem, claro que com desfaltos, mas, como disse, tem jogadores que fazem a diferença também, então, eu acho que, claro que as vitórias, às vezes, atrapalham, mas também nos mostra muitas coisas que a gente não vê nas vitórias, né? A gente está trabalhando, está se dedicando, está lutando, dedicando, para que a gente possa buscar as vitórias. Então, amanhã não vai ser diferente, a gente vai buscar pelos três pontos, lutar, como disse, até essa parada cobra nesses dois jogos, a gente vai lá e luta, atrás disso, para que a gente consiga esses seis pontos.